Bom rapaziada, estamos aqui hoje no Keydrop para fazer uma coisa bem interessante. O Keydrop é um dos sites que hoje inovam muito na hora de fazer os seus benefícios para quem abre caixas aqui. Não é de longe a gente saber que abrir caixas no Keydrop ou qualquer outro site assim vale muito mais a pena que você abrir na própria Valve. Mas assim, eu, não é porque eu sou patrocinado, sou patrocinado pelo Keydrop. Eu há muito tempo já venho abrindo caixas aqui no Keydrop e recomendo muito porque sempre eles estão atualizando os mais termos, mais formas para vocês ganharem skins. Por exemplo, esse negócio de evento quem lançou primeiramente foi o Keydrop, depois todos os outros sites começaram a estar lançando. Não é que eu quero falar sobre isso, mas assim, só explicando para vocês como que o Keydrop inova essas bases para vocês ganharem skins, tá bom? Então, seguindo essa métrica, é o seguinte, eu não queria falar nada, mas a gente está fazendo um sorteio, rapaziada, tipo, muito top, tá ligado? Eu queria muito que vocês me apoiassem, rapaziada. Tem só 72 pessoas participando e a gente vai liberar esse sorteio daqui alguns dias. Galera, não é nada mais e nada menos que uma Butterfly Lorry, uma Bayonetta Lorry e uma Shadow Daggers Lorry. Você precisa depositar um valor de 45 dólares. Pode parecer muito, mas não é, rapaziada, porque você ganha bônus, ganha lucro. Se você quiser abrir caixas aqui e colocar 2 dólares, 5 dólares, qualquer lugar que você for abrir, você pode ter certeza que a chance de você sair ou perdendo ou lucrando muito pouco, é muito grande essa chance. Então, para você abrir caixa, rapaziada, você tem que depositar um pouquinho a mais mesmo, tá bom? Porque é o seguinte, vale super a pena. Primeiro, é os bônus que você recebe. Quando você deposita com o bônus em X, você ganha 10% de bônus, você ganha vários outros bônus do evento, você conclui missões, você pode fazer recarga via skins, via Pix, via várias outras coisas, tá ligado? Então, não perde esse tempo não e participa do sorteio. Ah, Dan, e como que eu faço para participar desse sorteio? O link está aqui na descrição, rapaziada. Você clica nele, faz a recarga com o cupom e pronto, você já vai estar participando. Não precisa preencher formulário, não precisa preencher nada. Como são poucas as pessoas participando, eu recomendo muito vocês fazerem essa brincadeira, tá, rapaziada? Então, participa do sorteio e não perde essa daí, não, tá bom? O que eu queria dizer para vocês? Agora existe o famoso Level Up aqui dentro do Keydrop. Vou mostrar para vocês. Você clica no seu perfil aqui, mais ou menos. Aqui, ó, o seu rank, eu estou Silver 2. Eu tenho aqui meu saldo, tudo certinho, meu perfil. Aqui, galera, o que que acontece? Você pode dar um clique aqui, ó, que vai ser direcionado para uma parte, onde vai mostrar para vocês em questão, ó, caixas de área gratuitas. Quando você vai ao pano de level, tipo, você está no nível 50, você pode aqui, ó, abrir agora. Olha esses skins que podem vir na caixa. É, facas. A mais ruim que pode vir é um voucher. E para você chegar nesse level é muito bom. Então, tipo assim, dando as poções que você deposita e põe no NXSGO e já, mano, opa, para, 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 para. Nossa, mano, eu jurei que a gente ia ganhar uma Shadow Divers. Infelizmente, a gente veio o item pior da caixa. Mas lembrando que é o nível 50. O nível 50 é muito fácil de você chegar. Sério mesmo, rapaziada. Eu fiquei de cara, porque eu estava abrindo caixas muito baratas e estava lucrando. E olha que legal, mano. Tem um timerzinho aqui, ó, que a gente... 20 segundos, mano, a gente vai poder abrir mais. É muitas caixas gratuitas que você pode abrir. Lembrando que você pode chegar no nível até 220, cara. E pode dropar itens muito fenomenais. Lembrando também que você pode abrir caixas diárias gratuitas aqui no K-Drop, se você não sabia. Lembra só de utilizar o promo code NXSGO. Clica aqui para baixar qualquer imagem. Coloca na sua Steam, verifica o avatar e você pode abrir todos os dias aqui duas caixas totalmente grátis. Lembrando, eu acho que é duas caixas mesmo. Não é só uma não, tá, rapaziada? Como eu falei para vocês, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão abrir aqui, ó. Vai depositar o promo NXSGO e vai abrir as caixas que você quer abrir mesmo. Normal para abrir caixa, tá ligado? E vai fazer a boa. Vou até fazer uma Kiss or Battle com vocês aqui, ó. Para a gente tentar aprofitar e tentar upar um pouco do nosso level, tá bom, galera? Vamos tentar fazer uma batalhinha legal aqui, ó. Com essa caixa do Lucky aqui, ó. Lucky não, do Fens. Vou colocar cinco dela aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Duas do Lucky e cinco do Fens. Vai dar 47 dólares. Mais ou menos o que você precisa depositar para participar. Pá, vamos ver se a gente vai ter uma sorte de ganhar. Talvez a gente perca, rapaziada, essa realidade de batalha. É que eu te falo, eu não recomendo muito você entrar em batalha, mas se você ganhar na batalha, você ganha muito, mano. Muito. Porque é o seguinte, às vezes você está abrindo e ganhando só uma, você não está ganhando só uma, você está ganhando duas oportunidades. Já é que sei. Mas aí vai de vocês, tá, rapaziada? É um risco que todo mundo está correndo. O K-Drop e todos os outros sites são riscos que a gente corre, né, nas aberturas. Mas é isso. Por enquanto a gente está ganhando. Vamos ver quanto que a gente vai ganhar ou quanto que a gente vai perder. No momento, olha, essa 12 parece ser boa. Beleza, 8 dólares. Nice demais, hein? Por enquanto a gente está ganhando. Vamos ver se vai continuar assim. Se chegar assim vai ficar bom. Hum, tá, 3,3. Tá ok, tá beleza. Estamos ganhando ainda. Falta duas caixinhas aqui. Vamos ver se vai dar bom. Duas famas. A minha vale, beleza. Factor New e a outra do Feio Field Test. Beleza, mais uma famas e ganhei. Não é? Ganhei. Easy, papai. Beleza, rapaziada. Lucramos aqui, ó. 57 dólares. Mano, você já está participando do sorteio. Você já profitou aqui. Se você quiser fazer uma brincadeirinha, você pode fazer troca também se você não quiser essas skins. Tem o Skin Changer aqui no K-Drop, que você pode basicamente pegar as skins que você profitou e trocar por itens que são skins, outras skins que têm do seu interesse. Um conselho que eu dou, rapaziada. Às vezes você vai ter muitas skinzinhas paradas que são skins ruins. Por exemplo, aqui, ó. Skins extremamente baratas. Essas skins eu recomendo que vocês, tipo assim, arriscam, tá ligado? Nem que seja 2x. Ah, tipo, vou pegar uma casinha. Se perder, rapaziada, vocês têm que ter entendimento que eu estou perdendo pouco, tá ligado? Ó, perdi aqui. Tá suave. Porque eu perdi o quê? Pouco. Por isso que eu não indico pra vocês já chegar dando de cara nas skins mais caras, tá ligado? Você vai nas skins um pouco mais baratinhas. Deu de novo mais 5 e pouco? Vou mais uma. Se a gente ganhar aqui, a gente vai só recuperar, se eu não me engano. Ó, a gente perdeu. A gente perdeu 10 dólares. Não tem problema, a gente perdeu 3 vezes, mas só com skins como barata. Não é legal perder 10 dólares, mas agora que vem o segredo da brincadeira, mano. Ó, coloquei mais skins, agora são 25 dólares. A gente perdeu 3 vezes. Não é possível que a gente vai perder mais uma, né, rapaziada? Mais uma. A gente perdeu 10 dólares e ganhamos 50, foque o dólares. Aí que tá o nosso segredo pro Key Drop, tá bom, rapaziada? Pronto, a gente já lucrou como horrores, pai. 96 dólares. Dá pra gente brincar mais um pouco? Dá. Mas assim, vale a pena? Não sei se vale, rapaziada. Ó, o Pay aqui é de 10 pra 5 pra 10. O que eu recomendo, galera, é que você lucrou, sai fora, mano. Tá ligado? Eu vou tentar fazer um upgrade em seguida. Vamos ver se vai dar certo, mano. Vamos ver se vai dar certo. 5 dólares pra virar 20 dólares. Easy, papai. Pagou, mano. Tá lá, ó. 5 dólares virou 22 dólares. Olha só o quanto de profite que a gente já não fez. A gente tá com 112. Se a gente quiser uma faquinha, a gente pode juntar todas essas skins aqui, ó. E já parte pra uma faca aqui no upgrade, se vocês quiserem. Ou você pode, basicamente, fazer a troca mais safe no Skin Changer. Que é o que eu recomendo, tá, rapaziada? Aqui a gente já deu, já deu, mano. Já deu. Não tem nem o que ficar fazendo aqui mais, não, rapaziada. Deixa eu só ver se eu faço mais um upgrade. Com essas skins aqui, ó. 7 dólares pra 14. Vou colocar o low pra esse lado. Vamos ver se vai pagar. Alguma coisa. Pagou Easy BB mais 7 dólares e pouquinho pra conta. Coloquei duas skins aqui que eu não gostei. Pra pegar uma SG. Pronto, rapaziada. Tá aí, ó. Vocês têm que ter conexão. Saber a hora de parar. Saber a hora de entrar. O KDrop é um site muito bom. Recomendo demais. Porque dá pra você abrir bastante caixas e profitar bastante. Só não esquece, galera, de introduzir o cupom DXSGO em qualquer depósito que você for fazer. Porque toda vez que você aplicar o cupom DXSGO nos depósitos que você for fazer, você vai lucrar demais dentro do KDrop, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo foi só um vídeo aqui informativo pra vocês. Fizemos uma batalhinha de caixa. Profitamos bastante aqui no KDrop. Falando pra vocês que dá pra lucrar, mas também não afirmando que é 100% que você vai chegar aqui e vai ganhar, tá bom? Porque a chance de você perder é também a chance de você ganhar. Então é isso aí, rapaziada. Um grande abraço a todos vocês. Se vocês gostaram, deixe o like. Se inscreve aqui no canal. Eu espero vocês num próximo vídeo.